A iniciativa é fundamental, necessária e urgente, porque grande parte da população não está entendendo o que está acontecendo. E o papel dessas entidades e desses intelectuais, esses professores, esses economistas que estão envolvidos nesse projeto, tem a obrigação, tem o dever de esclarecer à população do que realmente está ocorrendo no país.